Olá pessoal, é um prazer imenso estar novamente aqui com vocês. Já fazia aí um bom tempo que a gente não batia esse papo aqui especial. Com certeza aí, futuramente a gente vai estar tendo aí uma proximidade maior, uma periodicidade melhor aí com relação aos vídeos da Microgênios. Todos sabem aí, foi um período bem corrido pra todo mundo. Mas esse vídeo aqui é pra trazer uma notícia bem legal pra vocês, um projeto bem legal que todos poderão participar, um projeto gratuito, bem interessante. Esse projeto, ele veio amadurecendo aí ao longo dos últimos meses, com a Microgênios, com as nossas conversas aí com clientes, com fornecedores, com alguns parceiros especiais, inclusive dois parceiros especiais que estarão apoiando esse projeto. E ele veio da seguinte questão. Nesse momento de grandes transformações, de crise também, né, de novidades, de mudanças, grande parte dos profissionais, das pessoas, estão buscando de alguma forma se qualificar, estudar, estar prontas pra esses novos desafios que estão aparecendo. Isso vale tanto pros jovens, né, que estão iniciando agora aí a carreira, estudando, fazendo curso técnico, tecnólogo, curso superior na área de engenharia, ou aqueles até que ainda estão buscando um pouco de conhecimento pra saber qual área vão atuar, e também pros profissionais um pouco mais antigos aí, como eu, né, da faixa de 40 anos pra cima, que muitas vezes já atuam há bastante tempo no mercado, seja na área de elétrica, de automação, de mecânica, ou mesmo até na área de informática, mas estão buscando um roteiro, né, buscando entender melhor o caminho das pedras aí, com essa parte de programação, de microcontroladores, de sistemas embarcados, de internet das coisas, quais são os horizontes, o que precisa ter de conhecimento pra estar desenvolvendo alguns projetos nessa área, ou pelo menos entendendo melhor as possibilidades, e em cima de tudo isso, e percebendo, né, nessas nossas conversas, que tem muita coisa na internet, mas as coisas são muito fragmentadas, né, espalhadas, não tem aquele direcionamento real que faz com que a pessoa realmente entenda o que ela precisa e saber, né, a sequência de aprendizado que ela precisa, os conhecimentos que ela vai necessitar, o que a área representa, então pensando em tudo isso, nós preparamos aqui um projeto bem legal, que será uma sequência de 14 cursos de curta duração, 14 treinamentos aí de curta duração, transmitidos ao vivo, e aos sábados, na parte da manhã dos sábados, assim, então todo mundo pode estar participando, não vai estar de maneira alguma conflitando aí com o horário comercial, eu vou mostrar aqui um pouco mais pra vocês do projeto. Então ele vai estar sendo realizado em parceria entre a Microgênios, a loja do Arduino, a Scalibur Livros, a inscrição é gratuita, então depois eu vou deixar aqui nos comentários, nas informações desse vídeo, seja se você estiver assistindo no YouTube ou no Facebook, vai estar os links dessa página especial de inscrição, a inscrição é gratuita, serão 14 sábados, tá bom? Não vão ser sábados seguidos, um após o outro, geralmente a gente pensou em fazer um sábado sim, um sábado não, a iniciar a partir aí do dia 13 de março, tá bom? E aqui está a agenda total desse evento. Então nós vamos começar lá com uma introdução de microcontroladores e sistemas embarcados, mostrar a área, mostrar os conhecimentos que as pessoas precisam estar adquirindo, dando aquele horizonte, para elas entenderem um pouco do que está acontecendo nesse momento com a tecnologia e depois vamos partir para os conceitos básicos, fundamentais aí para o pessoal que está começando, para entrar aí nessa área e depois começar, e também dar os direcionamentos para cursos mais avançados, onde a pessoa vai estar se especializando. Então vamos falar de lógica de programação, de linguagem C, vamos estar trabalhando com algumas plataformas de microcontroladores e sistemas embarcados como o Arduino, o Raspberry, vamos falar um pouco de linguagem Python também e vamos também falar um pouco de eletrônica, alguns conceitos básicos, porque também tem muitos profissionais ou pessoas que estão estudando mais a parte de tecnologia, de informática e também hoje em dia precisam desenvolver algum dispositivo que tenha a ver com o mundo real, com algum hardware que vai ser conectado no mundo real, que vai aquisitar dados, que vai estar interagindo de alguma forma ali fisicamente com o ambiente ou com os usuários e precisa então também entender um pouco dessa eletrônica, que a gente tem visto que muita gente está deixando de lado essa parte de eletrônica e está ficando um pouquinho assim até dificultando muito essa criação de projetos que poderiam ser simples para o pessoal que conhecesse aí um pouco de eletrônica, mas acaba muitas vezes até inviabilizando esse projeto. Durante essas aulas, elas vão ser, como eu comentei, aos sábados, das nove da manhã ao meio-dia, então é um horário bem tranquilo, bem legal aí que todos vão estar podendo participar. Vai ter um espaço aí de abertura para perguntas, as aulas serão ao vivo e os nossos parceiros aí vão estar também disponibilizando alguns itens para a gente estar sorteando aí para o pessoal em algumas dessas aulas, tá? Então, acho que é um evento aí bastante válido, são mais de 40 horas de conteúdo só nessa sequência de cursos de curta duração que nós vamos estar realizando. as vagas são limitadas, mas tem uma boa quantidade de vagas, então vocês podem convidar também outros profissionais ou outros estudantes, professores ou pessoas que estão interessadas na área e que querem conhecer um pouco mais. É muito importante assistir ao vivo, eu não sei se a gente vai depois disponibilizar a gravação, a princípio não está prevista disponibilizar a gravação posteriormente, então é bem importante que vocês reservem aí a sua agenda. Não é necessário também fazer todas as aulas, né? Vocês podem estar verificando quais as aulas que mais interessam a vocês, cada um vai ter o seu nível aí de conhecimento, vai querer assistir uma aula ou outra ou para quem está realmente iniciando, nós recomendamos que assistam todas as aulas, tá bom? A inscrição é uma só, vai ser nessa página mesmo, vai ter um local aqui onde basta colocar o seu e-mail e você já vai estar inscrito, daí você vai receber direitinho o link especial para estar podendo assistir essas transmissões, esses treinamentos ao vivo, tá bom, pessoal? Em breve nós teremos outras novidades também, gostaria de contar aí com a participação de todos vocês que auxiliassem também na divulgação, acho que é muito importante a gente estar dando esse caminho, né, das pedras aí para os novos profissionais, a área de tecnologia, ela vai ser de engenharia, tecnologia cada vez mais importante, ainda mais num momento como esse, é mais importante ainda que o profissional possa se qualificar, possa estar capacitado para resolver os problemas e os desafios que estão aparecendo em todas as áreas e a tecnologia eletrônica, os dispositivos embarcados, internet das coisas, vai estar em tudo, praticamente, tá, dificilmente a gente vai conseguir vislumbrar alguma área que essas tecnologias não vão estar associadas, seja para aumentar produtividade, para aumentar controle, para monitoramento, tomadas de decisões em tempo real, tá bom? Então é muito importante aí o pessoal está começando e está começando da forma correta, não está pegando coisas fragmentadas, muitas vezes com grau, algumas com grau muito baixo, técnico, outras com grau muito avançado, técnico, daí a pessoa não consegue fazer aquela associação entre esses diversos materiais que estão aí na internet. Então é isso que a gente vai se propor aqui nessa série de treinamentos aí de curta duração, tá bom, pessoal? Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário, vai estar o link para você poder fazer sua inscrição e também divulgar, no Facebook também vai estar o link para divulgação e se você já está aqui na página, basta aqui embaixo colocar o seu e-mail, você já vai estar inscrito aí para essa sequência de treinamentos. Uma inscrição só, como eu comentei, já vai ser válida para todo o evento, tá bom, pessoal? Agradeço novamente a atenção de vocês e conto aí com a participação de todos. Muito obrigado!